Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro esteve na abertura de um café da manhã que reuniu os ministros Paulo Guedes, da Economia, Santos Cruz, da Secretaria de Governo e deputados federais. O encontro foi no Palácio do Planalto. O presidente Jair Bolsonaro foi dar as boas-vindas e agradecer o apoio dos parlamentares aos projetos do Governo Federal que interessam ao país. O presidente falou também sobre a próxima viagem que fará aos Estados Unidos e do trabalho de aproximação com outros países. Estamos nos preparando também para ir para o Texas na semana que vem. Seremos no Texas, como está tudo acertado, pelo ex-presidente Bush, por Ted Cruz, entre outras autoridades. Nós vamos continuar esse trabalho, há interesse de todos aqui, de aproximação com o mundo todo, em especial no tocante ao comércio. E o vice-presidente Hamilton Mourão cumpre a agenda hoje em Belo Horizonte. Ele participou de um evento promovido pela Federação das Indústrias de Minas Gerais. Seguindo a mesma linha de pensamento do presidente Bolsonaro, de conquistar mais espaço no mercado mundial, Mourão destacou o crescimento da China e disse que o Brasil precisa ter parceria estratégica com o país asiático. A China já produz hoje 32% do PIB mundial e, até o final dessa década, deverá ultrapassar a metade do PIB mundial. Então, nós temos que ter uma parceria estratégica com esse país, porque ele é o peão do jogo hoje. Não descartando a importância do outro grande polo, aqui na nossa América, que são os Estados Unidos da América. O campeão da democracia e das liberdades. E o nosso Brasil tem que saber se posicionar nesse jogo. É uma grande tarefa que nós temos. Os estudantes que contrataram o FIES pelo Banco do Brasil e estão com prestações atrasadas podem renegociar os débitos pelo celular. Foi criado um espaço no aplicativo para esse procedimento. A ferramenta vale para quem contratou o financiamento até 2017, está com atraso acima de 90 dias e não é alvo de ação judicial. No aplicativo do Banco do Brasil, é só clicar no menu Solução de Dívidas e escolher a opção Renegociação FIES. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima!